Bom, vamos dar uma olhada no exemplo 2 agora. Como é que a gente faria para transformar apenas o primeiro caractere de uma string em maiúsculo? Então, do jeito que a gente viu ali no exemplo 1, tanto com o método toPerCase quanto com o toLowerCase, a gente não consegue fazer só o primeiro caractere. A gente teria que pensar uma forma diferente. Vamos dar uma olhada como a gente podia fazer isso. Eu declarei uma variável cidade aqui. Coloquei um nome aí, de uma cidadezinha qualquer, de um país qualquer, desculpa. Olha que bobagem, eu escrevi cidade aqui, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Olha, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, senão eu vou ter que mudar tudo. Fiz uma besteira aqui, mas tudo bem. Apesar que deve existir uma cidade no Brasil. É, deve ter, cara, mas vamos deixar uma cidadezinha qualquer do interior, né? Beleza. A gente declarou uma cidadezinha aqui na string, né? Normal. Só vou exibir a string, só vou exibir a string aqui para a gente ver o tal. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o método que o Michel já tinha mostrado aí também, nas aulas anteriores, para a gente, na verdade, quando você tem um problema, assim, geralmente, a forma mais óbvia, mais lógica de se resolver, assim, né? É a gente separar o problema, né? Em partes menores, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos na matemática, né? A gente vai pegar e vai, a gente, o que a gente quer fazer? A gente quer transformar só o primeiro caracter. Então, a gente vai lá, pega o método slice, tá? O Michel também já mostrou, que ele vai dois parâmetros, né? A gente está vendo aqui, 0 e 1. Que é onde você quer que comece, né? O trecho da string que você quer pegar e onde você quer que termina o trecho que você quer pegar dentro da string ali. No nosso caso, a gente quer pegar a letra R, no caso, né? Para... Também, eu acho que é melhor usar uma cidade... E, pessoal, porque eu não vou aguardar com duas partes, né? Senão, já não vai dar certo aqui. Mas vamos pegar a coisa em parada. Só para não complicar mais a nossa aplicação. Beleza. A gente vai pegar a primeira letra aqui, que é o A, tá? A gente quer com a letra R, é só ela para maiúsculo. Então, o que a gente faz? A gente separa ela aí. Vou mostrar aqui se ela está separada já dentro aqui. Não. A gente declara uma variável. Primeiro, o carácter... Beleza, a gente pegou. É o A. Aí, o que a gente faz? A gente pega... Cria uma outra variável, né? Primeiro, o carácter maiúsculo. E a gente utiliza o método que a gente acabou de ver ali, né? Acabou perfeito. É para transformar para maiúsculo. Tá? Então, vamos ver aqui. No console, né? Vamos transformar no A para maiúsculo. Beleza. Vamos fazendo parte por parte, tá? Porque eu estou ficando um pouco mais... Fácil de visualizar as mudanças, né? Vamos atropelar tudo de uma vez. Tá. Aí a gente precisa pegar o resto da string, né? A gente só fez uma transformação até agora, que é o resto aqui, né? Aí a gente usa o slice também, né? Quando a gente utiliza o slice com um parâmetro só, ele entende que é para pegar dali daquele parâmetro onde você citou, né? Que é a posição da string, ó. No nosso caso, seria esse R aqui, tá? A gente sabe. Lembrando que começa no zero, né? O A seria a posição zero, tá? Aqui a gente podia pegar de forma diferente também no slice, tá, pessoal? A gente podia pegar só com o sharef. Acho que chegamos a mostrar aquele método sharef também, né, Michel? Chegou. Mostrou. Mostrou, né? Mas só para lembrar, tá? Mas, beleza. A gente pegou com o slice. Vamos deixar assim. Aí a gente vem e pega o resto da string que a gente vai precisar pegar, né? Para depois fazer a função. Vamos ver, então, aqui, beleza. Pegamos o resto, né? Ele pegou do R para o fim. Se a gente colocar mais coisa aqui, ele vai pegar tudo que for do R para o fim, ó. Por exemplo, só para mostrar, tá, pessoal? Ó. Tá vendo, ó? Ele vai pegar sempre do... Até o final do nosso string, tá? Beleza. Aí a gente precisa concatenar, né? Do que a gente pegou, né? Que é o primeiro carácter aí, maiúsculo, que a gente transformou. E o resto da string. Aí a gente forma... A gente chega naquela... Naquilo que a gente estava querendo, que é só o primeiro carácter. E aí a gente tem a palavra maiúscula. Acho que deu para captar a ideia, né? Tá bom. Ficou claro, hein, Michel? Ficou complicado? Mais explicado que isso, é só desenhando. É verdade. É verdade. É verdade. Ficou claro, hein. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Obrigado.